Hello, Nonuano! How are you? Como é que vocês estão? Bom, galera, hoje nós vamos fazer uma retomada dos capítulos 4, 5 e 6, tá? Na verdade, eu trouxe alguns exercícios mesclados desses capítulos, separei de acordo com o que eu achei que é mais relevante, mais importante, e posteriormente vou colocar o gabarito completo desses três assuntos, certo? Nós vamos iniciar com o capítulo 4, que vai falar sobre volunteering. Nós chegamos a comentar em sala de aula ainda, presencialmente, exemplos de trabalho voluntário, o que faz, quais são as características que fazem de um trabalho ser considerado voluntário. E com relação a esse assunto, eu escolhi justamente o grammar, a gramática, referente aos modais, tá? Can e could. Então, assim, para que vocês se lembrem que são palavras, né? O can utiliza no presente, o code no passado, e normalmente eles podem indicar possibilidade, permissão ou habilidade, né? Lembrando que também podem ser utilizados no modo negativo, quando eu acrescento not depois. Eu trouxe aqui três exemplos, na verdade, são exemplos do próprio livro de vocês, para que vocês entendam que, além de saber qual é a circunstância da frase, vocês precisam entender o contexto da frase para saber que circunstância vai ser essa, tá? Já que a mesma palavra pode ter mais de um significado. Então, o primeiro exemplo. My cousin can play five different instruments, no sentido de habilidade, né? Ele pode tocar cinco instrumentos diferentes. I can't try to fix your computer, eu posso tentar consertar o seu computador, é uma possibilidade. E o último, can I come in, é uma permissão, eu posso entrar, certo? E como eu já falei anteriormente, acrescentando not, ele vai ficar no negativo. Eu trouxe aqui um exercício que está em português mesmo. Não é exercício de frases soltas, né? Ele traz aqui um pouquinho das regras. É uma revisão. Não aparece apenas o can, né? Na verdade, aparece em outros verbos modais. E aí, são seis itens que vocês devem completar utilizando as palavrinhas do quadro, né? Já que o enunciado pede para que complete as frases com as expressões do box. Que são conselho, possibilidade, base form, sugestão, forte necessidade, obrigação, permissão e proibição. Peço para que vocês leiam, né? Com mais calma. E o gabarito ficou o seguinte. A3, sim, já é sobre frases soltas, né? Frases aleatórias, mas utilizando os modais. Underline the mistake. Então, sublinhe o erro. Cada frase vai ter um erro. And, rewrite its sentence correctly. E reescreva cada frase corretamente. Então, vocês têm duas coisas para fazer. Primeiro, ler a frase. Identificar o erro. E, posteriormente, reescrever a frase corretamente. My older sister can't read Briley, but I can't. B, he will has to fill in the application form to join the group. C, do you can't speak in foreign languages. D, I couldn't took the plane due to the bad weather. Com relação à letra A, my sister can't read. Lembra que não utiliza a preposição to, certo? Na B, he will has. O has está errado, porque, para quem se recorda, o has vai ser a conjugação para a terceira pessoa do singular do verbo have, do verbo ter. Não acontece isso nos verbos modais. É uma das características dele. A conjugação dele, mesmo que esteja no presente, ela não vai ser igual dos demais verbos no simple present. Então, para todos os sujeitos, eu utilizo o have. He will have to fill in the application. C, assim como a B, o do, que inicia a frase, ele está como verbo auxiliar do presente. Eu não utilizo o verbo auxiliar do e das. Eu vou direto com o modal. Então, a frase, ela tem que começar com o modal. E a de, I couldn't took, que é o verbo take no passado. Eu não coloco o verbo que vem depois do modal no passado. Ele sempre vem na base form. Então, I couldn't take. Já que o próprio couldn't já está demonstrando que a frase é sobre um assunto que já aconteceu, que já passou. Certo? Com relação ao capítulo 4, eu achei bem pertinente utilizar a questão da gramática mais uma vez. Com relação ao 5, nós falamos um pouquinho sobre teamwork, sobre trabalho em conjunto, quais são as características que fazem de uma pessoa conseguir trabalhar bem em conjunto, em grupo. E aqui eu já trouxe um pouquinho diferentemente do 4, o áudio, tá? Porque eu sei que vocês acabam tendo bastante dificuldade em compreender o que o áudio fala. Então, como essa aula vai ficar gravada e vocês também têm disponível o áudio na plataforma, eu achei interessante te trazer esse áudio. Antes da gente escutar, ele faz uma pergunta. Você já ficou cara a cara com o perigo real? Você estava sozinho ou com um grupo? O que você fez? Certo? E aí, o número 2 já é assim. Vocês vão utilizar, né? Vamos ouvir, no caso, uma história de uma pessoa já contando sobre um cenário hipotético, né? De uma história que vai envolver um acidente. Então, vamos ouvir. All Adrift Ann and three of her friends are sailing a small yacht on a holiday. Then, an accident happens. The boat catches fire, and they have to abandon the ship. They all are using life jackets, and they try to send out an SOS message, given their position, about 150 miles off the west coast of France. Certo? É um áudio muito curto, mas que diz as informações que são necessárias para responder as quatro perguntas, aos quatro itens. Letter A. How many people are involved in this situation? Quantas pessoas estão envolvidas na situação? B. What were they doing? O que eles estavam fazendo? C. Then, what happens? Aconteceu o quê depois? And D. What's their position? Qual era a posição deles? Letter A. Four people. Porque ele diz, né? Ann and her three friends. A Ann e mais três amigos. B. Então, no caso, eram quatro pessoas, né? Four people. B. What were they doing? They were sailing a yacht. Eles estavam velejando um yacht, né? See, then what happens? There is an accident and the boat catches fire. Houve um acidente e o barco pegou fogo. And D. What's their position? 150 miles, 150 milhas, off the west coast of France. Da costa oeste da França. Certo? Então, mas meu Deus, tinha foi tudo muito rápido. Eles falaram muito rápido. Por isso, a necessidade de se ouvir, às vezes, mais de uma vez o áudio. A três é uma extensão da doze. Então, ainda é um áudio, mas é o outro áudio, né? Listen to the second part of the description and fill in the blanks with what you hear. No caso, vai ser a continuação da história, para que vocês completem aí o texto. Ann has never been in a situation like this. Unfortunately, they are not sure if the SOS message will get through because fire has already reached some of the equipment. The weather is fine and clear, and the wind is blowing at about ten knots. The fire has spread quickly, and they have launched a small lifeboat big enough to take them all in. There has been little time to decide what to take, but they've grabbed the nearest items to hand. Certo. Então, aí, no caso, acaba detalhando um pouco mais da história que nós ouvimos no primeiro áudio. Então, if the SOS message, né? No caso, se a mensagem iria ser entregue, the weather is fine. Weather é o clima. Como é que estava esse clima, o tempo, né? Big enough to take. E o último, but they've grabbed the nearest items to hand. Certo? Listen to the third part of the description. Então, agora é a última parte e terceira parte, tá? List of items. Quais eram a lista de itens, né? Que tinha. Vamos lá, let's go. Page 40. Exercise 4. List of items. Fishing equipment. Line and hook. Rows for the boat. A large plastic sheet. Plastic bucket. Gallon of water. Knife. Chart and compass. Rope. Radio. First aid kit. Canned food. Câmera with flash. Blanket. Certo? São itens, vamos dizer assim, de sobrevivência, né? Para... Alguns de sobrevivência e outros para convivência dentro do barco, para atividades que você pode fazer numa pescaria, por exemplo, caso ocorra algum acidente. Então, ficou fishing equipment, segundo boat, plastic, bucket, water, knife, radio, first aid kit, food, camera flash. Certo? O grammar que aparece no capítulo 5 era present perfect, que basicamente é o quê? Ações que iniciaram lá no passado e que de alguma forma perduram até o presente. Como que é que eu componho essa minha frase? Modo afirmativo. Sujeito mais auxiliar have ou has, dependendo do sujeito, mais o verbo no particípio passado, mais complemento. Negativo. Apenas acrescento not depois do have ou has. Interrogativo. O verbo auxiliar have ou has vem antes de tudo na frase. Então, primeiro vai ser have ou has mais sujeito e a continuação da frase. Certo? Então, se o sujeito for I, you, we, they, o auxiliar é have. Se o sujeito for he, she, or which, o auxiliar é has. Certo? Esse QR code que apareceu é um QR code que tem no livro de vocês e que vocês podem ter acesso a uma lista de outros verbos, né? Nós já vimos essa lista várias vezes, mas é importante que vocês sempre tenham um contato com ela. Porque senão acabam esquecendo dos verbos e é interessante que vocês, pelo menos, se recordem dos principais, dos que são mais utilizados. Certo? Então, aí tem, no caso, duas listas que são divididas em verbos regulares, que são aqueles verbos que mudam pouco. Eu só acrescento D, E, D ou I, E, D. As regras são similares ao verbo no simple past, e os irregulares, como o próprio nome já diz, são os que modificam bastante. Então, o verbo se, no past form, saw, past participle, seen. Take, took, taken. Do, did, done. Know, knew, none. Tá? Então, é importante que vocês estudem esses verbos. Aqui eu peguei uma tirinha, certo? Calvin, your mom and I looked over your report card, and we think you could be doing better. But I don't like school. Why not? You like to read, and you like to learn. I know you do. I mean, you've read every dinosaur book ever written, and you've learned a lot, right? Reading and learning are fun. Yeah. So, why don't you like school? We don't read about dinosaurs. Então, é uma conversa entre o pai e o filho, que diz, né, que o filho precisa estudar melhor, e etc. O filho fala que não gosta de escola. E o pai fala, mas você gosta de ler sobre dinossauros? Você gosta de aprender sobre dinossauros? Já leu todos os livros que eu conheço sobre dinossauros? Então, por que você não gosta de escola? E aí o filho responde, nós não lemos sobre dinossauros, certo? According to the cartoon, Calvin hasn't read about dinosaurs at school. B has never read a book about dinosaurs. Has had an excellent experience at school. Has gotten excellent grades in his report card. Com isso, gabarito. Letter A. Hasn't read about dinosaurs at school. É a queixa dele, no caso, né? De acordo com a tirinha. Ele não lê sobre dinossauros na escola. Então, por isso que ele não gosta muito. Esse assunto é o assunto que eu acho que tá mais fresquinho na cabeça de vocês. Que é o capítulo 6, Global English. Falei bastante sobre inglês. Como é que o inglês, ele se transformou, de certa forma, nessa língua que virou o primeiro idioma, né? Universal. Mas eu percebi no plantão de dúvidas que vocês ficaram com bastante dúvida com relação à gramática. Que ainda é sobre o present perfect, mas com as expressões for e since. A gente já vai chegar lá. Primeiro, eu trouxe um outro áudio. Que é o seguinte. Listen to this podcast about how English spread and became a global language. Then put the events in order. Write one to four. Certo? Na verdade, eu coloquei no segundo já com a resposta. Vamos ouvir. Welcome to You Ask, We Answer podcast. I'm Mark Cruz. And in today's episode, we are going to talk about English as a lingua franca. We all know English is now a universal language. But how long has it been considered this way? How did it spread? The British colonizations originated the many different varieties of English. such as Canadian and Indian Englishes. In the 1950s, the number of non-native speakers of English surpassed the number of native speakers. After that, the United States emerged as the world's political and economic power. Now, English is an official language of several international organizations, like the United Nations. English is also the common language of science. Did you know that German used to be the predominant language of science until World War II? But today, 95% of all scientific publications are in English. This is also true in business and finance, music, movies, TV shows, etc. However, there are some disadvantages that are less evident. For example, people who do not have access to English classes will be excluded from this global citizenship with no or limited access to entertainment, science and technology. Certo, é um áudio um pouquinho mais científico, vamos dizer assim. As palavras são um pouquinho mais formais, porque é uma explicação, digamos que, científica, né? Estudada. Não é algo de um assunto aleatório. Então, no caso aqui, era para vocês enumerarem, colocarem na ordem, de acordo com o que aconteceu, né? Sobre o áudio. O primeiro ficou The British Empire colonized several countries throughout the world. Então, o Império Britânico colonizou vários países. Com isso, o inglês acabou ficando bastante difundido. Depois, The USA emerged as the world political and economic power. A questão do poder político e econômico dos Estados Unidos, fazendo com que o inglês, mais uma vez, ficasse em evidência. Three, English is the predominant language of international organizations. As organizações internacionais utilizam o inglês, né? Como a língua predominante. Science, os estudos principais, são todos relatados em inglês. Technology, também. And entertainment, Na nossa aula sobre esse capítulo, eu falei a questão de Hollywood, cinema, que acabou difundindo aí, totalmente, a questão da cultura americana e da língua inglesa, por sua vez. E o último, People who do not speak English are denied global citizenship. Pessoas que não têm o contato, que não sabem inglês, elas acabam ficando um pouco à mercê, né? Da língua, do entendimento, já que tudo, ou pelo menos a grande maioria das coisas, são colocadas na língua inglesa. Certo? Para a gente finalizar a questão da nossa gramática, é o for e o since, tá? Vocês devem se lembrar que present perfect são ações que iniciam no passado e que perduram até o presente. Mas com relação ao for e o since, vocês devem lembrar que o for significa a e o since significa desde. Aí vários mandaram mensagem, mas como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Primeiro, se você conseguir traduzir a frase inteira, ou grande parte dela, já vai te dar uma boa luz. Porque, por exemplo, eu não digo, vamos supor, eu estava em casa há 1960. Um exemplo, né? Então, dependendo da expressão que eu for utilizar, vai ficar errado. Mas de uma maneira mais didática, eu vou ler esses dois exemplos. Eu tenho vivido na Espanha por seis anos. É a duração do tempo. Então, seis anos. Eu tenho vivido na Espanha desde 2012. É o ponto de início. 2012 iniciou, nós estamos em 2020. Tá? É nesse sentido. Então, for eu utilizo pra duração de tempo, e since eu utilizo para o ponto de início daquele tempo. Tá bom? Então, no caso, o since, né? Desde 2012 até agora. E o for há seis anos, né? A duração do tempo. Certo? Eu espero que tenha ficado mais claro com esses exemplos. For. Complete the sentences using for e since, né? Além do present perfect. Então, no caso, o espaço que aparece aí é pra vocês colocarem os verbos com todas as modificações pertinentes ao present perfect. Teacher, quais são elas mesmo? A questão da utilização do auxiliar have ou has. Se for negativo, bota o not. E os verbos que estão aí dentro do parênteses devem ser conjugados no past participle, no participio passado. Tá bom? Então, ficou Ellen has spoken since she started pre-school. Amy has not had since me last year. See, I have tried since I started taking francophone classes. And this, Sonia has taught for 15 years. Tá bom? Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Bye, bye.